E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um adubo poderoso para você aplicar nas suas hortaliças e ter hortaliças assim, olha só essa cabeça aqui de radite do roxo, que bonita, cultivada em vasos e tem um segredo bem simples, é bem fácil e você pode fazer na sua casa. Antes de dar o vídeo, deixa o like e vem comigo. E para fazer esse adubo vamos precisar de duas coisas, meio litro de água e uma colher de sobremesa de esterco de galinha, olha aí, esse aqui, ele é rico em cálcio, fósforo, nitrogênio, então ele vai dar bastante força para a sua planta, porém, entretanto, não coloque mais do que isso, tá gente? Gente, essa quantidade é suficiente, o esterco de galinha é muito forte e você tem que tomar muito cuidado para não matar a sua planta. Mexo bem, até diluir bem aqui o adubo e vou aplicar uma única vez em cada pé de alface. E está aqui o nosso poderoso adubo de galinha, olha aí o esterco de galinha. Agora eu pego aqui, esse pé de radite está um pouco menor e vou aplicar aqui mais ou menos 250 ml, deixando a terra bem úmida. E desse jeito eu vou ter um pé bem bonito e saudável. Esse está pequenininho ainda, mas esse aqui já está bem grande e bem viçoso, olha aí, ó. E aí, gostou? Já segue, curte, compartilha.